Andou na plancha, cuidado tubarão vai te pegar Andou na plancha, cuidado tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Tô apaixonada Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Ela não pode ver o gordinho, que a buceta logo pisca Sabe que ele é o trem, bala e taca pica nas meninas Vem de outro estado, querendo cachorrada Quer fuder com o tubarão, quem é o rei da revu? Vem, senta na pica safada 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 Vem, 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 vem Vem pra SP, fuder, corrida, revu Vem, senta na pica Vem pra SP, fuder, corrida, revu Andou na plancha Cuidado, tubarão vai te pegar Andou na plancha Cuidado, tubarão vai te pegar Tubarão, te amo Falcão, te amo Erika Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Ela não pode ver o gordinho Que a buceta logo pisca Sabe que ele é o trem, bale Taca pica nas meninas Vem de outro estado, querendo cachorrada Quer fuder com o tubarão Quem é o rei da revu Vem pra na pica, safada 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 Vem pra esse pifo, fuder, corrida, revu Andou na plancha Cuidado, tubarão vai te pegar Tubarão, te amo Tchau, tchau Tchau, tchau